Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Movimentos sociais protestam contra o aborto. Saiba como prevenir e tratar o vírus herpes zoster. Brasil diminuiu em 42,3% na mortalidade de pessoas com HIV. Final de ano de economia entre os trabalhadores. Estudantes podem perder vaga na Universidade Federal do Pará. O inverno amazônico foi intenso na primeira quinzena do mês. E na entrevista de hoje, Taiana Albuquerque fala sobre alimentação e festas de final de ano. Hoje é segunda-feira, 19 de dezembro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre o combate ao aborto. Ontem, domingo, dia 18, os movimentos pró-vida e contra o aborto reuniram-se na Praça da República para protestar contra a manifestação do STF de descriminalizar a interrupção voluntária da gravidez no primeiro trimestre da gestação. O protesto também foi para abrir os olhos da população a respeito do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade da ADI 5581, que inclui o aborto como uma possibilidade excepcional para mulheres infectadas pelo vírus Zika. Em diversas cidades do Brasil, a Rede Pró-Vida Nacional levou às ruas membros de movimentos contra o aborto e da igreja. Em Belém, o ato ocorreu na Praça da República. Esses movimentos querem realmente manifestar a nossa posição em favor da vida, da inviolabilidade da vida. E esse movimento está acontecendo em várias cidades do Brasil, em 25 cidades exatamente, 16 estados. Ontem aconteceu em algumas cidades, hoje a maioria está acontecendo hoje em vários locais do Brasil. E queremos realmente reforçar a nossa posição a favor da vida. O protesto é também contra o Supremo Tribunal Federal, que ao julgar um caso no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, de pessoas que foram denunciadas pelo Ministério Público pelo crime de aborto, manifestou-se a favor da descriminalização da prática até o primeiro trimestre da gestação. Para essa médica, que faz parte do Comitê Brasil Sem Aborto, a decisão viola o direito à vida. Existem cientistas que já comprovaram que desde a concepção, o feto elimina uma substância para se proteger contra a eliminação do corpo. É como se ele fosse um corpo estranho dentro da barriga da mãe. Então ele já, desde o início, se posiciona como ser único. Desde o momento em que é concebido, que é feita a fecundação, que ocorre a fecundação, ele começa a se desenvolver de uma forma assustadora. É comprovado também que desde o início, o feto tem substâncias que percorrem durante a sua embriogênese, que levam a comunicação em todo o corpo durante o seu crescimento. Então está comprovado que não é só a partir da formação total do cérebro que existe a comunicação entre as células. Não é só o sistema nervoso central formado totalmente que dá essa comunicação entre todo o corpo. O ato também reforçou a visão da igreja a favor da vida em qualquer fase dela. A posição da igreja é muito clara, ela é a favor da vida e contra o aborto em qualquer circunstância. Não existe nenhuma justificativa para o aborto, mesmo nos casos mais hediondos que a gente possa julgar e possa ter. Mesmo no caso de doença, como por exemplo a microcefalia. Então, por quê? Porque para a igreja, para nós, a vida é inviolável. Os índios da etnia Kayapó desocuparam na tarde do último domingo a entrada do projeto minerador Onça Puma, administrado pela empresa Vale, em Ourilândia do Norte, no sudeste do Pará. Os manifestantes pediram o cumprimento do plano ambiental. O grupo da aldeia Gorotiri, localizada em Cumaru do Norte, também no sudeste do estado, ocupou o projeto na manhã da última sexta-feira, alegando que o plano básico ambiental para a aldeia não era cumprido pela Vale. Um juiz do município deferiu liminar determinando a desocupação dos índios. E, em nota, a empresa informou que cumpre regularmente as ações do plano nas aldeias Kayapó, com exceção daquelas em que há a determinação da Fundação Nacional do Índio proibindo a execução do plano em aldeias envolvidas com a prática de ilícitos na região. A Vale também negou que esteja ocorrendo contaminação das águas do rio Caeteté e garantiu que já apresentou documentos técnicos que comprovam que a atividade de mineração não gera danos ao rio. Você já ouviu falar de herpes zóster e cobreiro? Já escutou? A doença que acomete a pele é mais conhecida por seu nome popular e é transmitida através do vírus herpes zóster. Vamos conhecer o que causa a infecção e como tratá-la. Tem quem acredite que ele é transmitido por insetos ou ósgas. Tem quem pense que se a infecção der a volta no corpo, o paciente pode morrer. São muitos os mitos ligados ao herpes zóster, popularmente chamado de cobreiro. O herpes zóster, também conhecido como cobreiro ou zona, é uma doença causada por um vírus chamado de herpes vírus. Existem vários tipos desse herpes vírus e, mais especificamente, o herpes vírus tipo 3 é quem causa o herpes zóster. Quando pensamos em herpes, logo associamos ao labial ou genital. Mas o herpes zóster, apesar do nome diferente, é mais familiar do que pensamos. É o mesmo vírus que causa catapora. Durante a infância, grande parte das crianças já tiveram essa doença e ficam com esse vírus adormecido no nosso sistema neurológico. A gente chama em latência. E um belo dia, no momento de uma baixa imunidade, de um estresse mais aumentado, uma situação de estresse ou surgimento de alguma outra doença, esse vírus que estava em latência, que estava dormindo, ele pode ser reativado e manifestar-se clinicamente como herpes zóster, que são com aquelas lesões, com aquelas vesículas, com aquelas bolinhas de água, causando o popularmente conhecido cobreiro. A reativação do vírus está ligada a fatores de baixa imunidade. É comum aparecer em pacientes de câncer que estejam fazendo quimioterapia, pessoas com HIV e idosos. Por isso, é preciso ficar atento aos sintomas. Inicialmente, essa doença é precedida por um quadro muito importante de dor no local. Uma dor que queima. Principalmente, os nervos mais acometidos são os nervos da região torácica. Por quê? Porque esse vírus, o herpes vírus do tipo 3, ele tem um tropismo, uma afinidade muito grande por nervos. Então, ele vai seguindo bem perfeitamente o trajeto de um nervo. Então, inicialmente, esse paciente vai ter uma dor contínua, uma dor que queima. Posteriormente, vão surgindo algumas vesículas, que são bolinhas com água, numa disposição linear, como se fosse caprichosamente uma linha fazendo esse trajeto no corpo. O diagnóstico pode ser feito pelo médico clínico ou dermatologista e o tratamento precisa ser imediato. O mais precoce possível. Uma vez que o tratamento, iniciado de forma mais precoce, ele vai fazer com que essas lesões, elas sejam em menor intensidade, assim como diminuir essa dor, que a gente chama de neuralgia herpética, ou então, quando ela persiste, mesmo depois do desaparecimento das lesões, uma neuralgia pós-herpética. Então, é muito importante que ele procure o mais rápido possível um médico para ter esse diagnóstico, iniciar o tratamento, além de repouso e medicação analgésica para as dores. Entre as regiões mais comumente afetadas está o tórax e a lombar. Mas a doença pode aparecer também na face, o que exige cuidados redobrados. Quando acomete alguns nervos, como, por exemplo, o nervo facial e o nervo trigêmeo, que são nervos localizados na face, é importante que procure o mais rapidamente ainda um médico, pois muitas das vezes precisa fazer um tratamento sistêmico, um tratamento com uma medicação endovenosa e exige um acompanhamento um pouco mais de perto dessas lesões. E o mais importante, deve-se buscar sempre a orientação médica para tratar e desmitificar a doença. Não existe essa relação de algum agente transmissor. É tudo mesmo, como eu falei anteriormente, a questão da baixa imunidade. Não existe também isso de que se a lesão, ela der uma volta ao redor do corpo, o paciente vai a óbito. Também é mito. E essa doença, a herpesósta, ela não é uma doença transmissível para pacientes imunocompetentes, ou seja, para pacientes que estão com a sua imunidade boa. Pode sim trazer algum risco para pacientes imunodeprimidos, pacientes com uma baixa imunidade, ou até mesmo crianças, que podem, ao entrar em contato com pessoas com herpesóster, pode vir a evoluir com a varicela, que a gente chama de catapora popularmente. E na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque conversa com Larissa Cristina sobre as festas de Natal e final de ano, os cuidados que se deve ter na hora da alimentação. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. Essa variedade de produtos na nossa ceia de Natal faz com que muitas pessoas exagerem na hora aí dessa ceia natalina. A nutricionista Tayana Albuquerque está aqui com a gente para dar algumas dicas do que comer nessa nossa ceia e como montar aí um prato equilibrado. Se você tiver qualquer dúvida e quiser mandar uma pergunta para a gente, mande para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. Tayana, muitas pessoas cometem exageros nessas festas de final de ano e principalmente na ceia do Natal devido a essa variedade. Existe uma forma de orientar essas pessoas sobre como comer ou o que comer na ceia de Natal? Sim, sempre dá para a gente manter o equilíbrio aí na ceia natalina. Eu sugiro uma dica bem simples, é não fique sem comer o dia inteiro, para justamente você não ter o risco ou o desespero de querer comer tudo na ceia de Natal. Até porque esses alimentos, eles provavelmente não vão acabar todos na noite de Natal, eles ainda vão durar durante a semana toda, então você vai ter tempo aí de aproveitar. Então, a primeira coisa que eu falo, faça naturalmente o seu café da manhã, o seu lanche da manhã, o seu almoço e um lanche da tarde um pouquinho mais reforçado, para que você aguente, então, naturalmente, porque a ceia é mais tarde. Então, se você fica sem comer à tarde, come só uma besteirinha à tarde, na hora que chegar à noite, realmente a fome vai ser maior, o olho, como a gente chama, vai ser maior, e aí você vai acabar comendo mais do que deveria. Esse fato de que muitas pessoas, ah, eu vou comer de tudo um pouquinho, né, comem pequenas doses, mas prova todos os pratos, isso pode ser um risco, de repente, até de uma intoxicação alimentar pela variedade dos alimentos? A intoxicação alimentar, ela acontece quando o alimento está contaminado, né, então, se não fosse o caso, ela pode experimentar, por exemplo, um pouquinho das carnes, contanto que ela não exagere na quantidade de cada uma. Por exemplo, quando a gente faz uma dieta calculada, a gente calcula, vamos supor, para você eu calculei em torno de 100, 150 gramas de carne à noite, então, você vai tirar quantidades em que contemple mais ou menos essa quantidade, alguma coisa aproximada, né, para que não seja algo também exagerado. Agora, quando a gente alia essa questão de comer muito na ceia de Natal, com a ingestão de bebidas alcoólicas, aí pode ser um prejuízo? Pode no dia seguinte, sim, no dia seguinte, normalmente, a gente já está com o corpo cheio dos excessos, né, então, o dia seguinte, ele precisa ser feito em uma alimentação mais leve, se você consumir bebida alcoólica, você precisa melhorar a sua hidratação no dia seguinte, a base mais de sucos, de água de coco, de frutas, para que realmente a gente comece, o seu organismo comece a liberar esse excesso da ceia de Natal, né, então, assim, mas é claro que o indicado é que você não consuma bebida alcoólica exagerada em momento algum, em certos casos acontece, né, e a gente tem que orientar o paciente no dia seguinte sobre o que fazer. Tradicionalmente, nas mesas de Natal, a gente encontra o peru, o chester, o tender, e até opções aí de bacalhau, de outras aves e tudo mais, o que a gente pode fazer, né, existe uma recomendação do que é o melhor para a pessoa comer, escolher entre algum deles, se quiser? Isso, então, só para que a gente entenda sobre as diferenças, né, então, o peru é uma ave que todo mundo conhece, é uma carne suculenta, é uma carne boa, da gente estar colocando, por exemplo, na nossa ceia natalina, mas, é, tomar cuidado, por exemplo, com o tender, né, que o tender, ele já é um tipo de presunto, então, principalmente como você tempera, né, e esse não é a opção mais saudável para a ceia natalina. Existe também o chester, que é uma ave que tem menos gordura, uma quantidade maior de proteína, que também é uma opção que você pode colocar sem fugir aí a dieta. Calculando a quantidade que você pode comer, a gente faz isso a nível de consultório, né, por exemplo, eu tenho pacientes que desde já já me perguntaram, Tayana, o que que eu vou comer na ceia de Natal e o quanto que eu vou comer? Então, eu já faço o cálculo do que a pessoa pode comer dessa alimentação na ceia natalina para que ela não fuja da dieta dela em termos de quantidade. Agora, a gente sabe que, como nós mencionamos aqui, são muitos alimentos na ceia de Natal e eles não duram só o Natal, eles vão ficar durante algum tempo ainda na geladeira e as pessoas vão ficar ingerindo. Como ter o cuidado de condicionar bem esses alimentos para que eles possam ser reutilizados? É importante isso para que eles não percam justamente essas propriedades nutricionais? Sim, então, a carne, se ela não for congelada, ela pode ficar até 72 horas dentro da geladeira na temperatura de retrigeração de aproximadamente 5, 8 graus Celsius, né? Então, você pode, durante 3 dias, utilizar essa carne nessa temperatura refrigerada. Eu sugiro que a pessoa sempre aproveite essa carne, por exemplo, do peru e faça uma outra preparação. No dia seguinte, ela pode desfiar, até porque é complicado você armazenar tudo inteiro. Então, depois da ceia, fatiar esse peru, fatiar essas carnes, guardar o que você consegue consumir em até 3 dias, você guarda fatiado dentro de vasilhas plásticas fechadas na parte refrigerada da geladeira e aquilo que você acha que você não vai consumir, a sua família não vai conseguir terminar em 3 dias, você já congela, né? E aí, num outro momento, esse congelamento também, ele tem que ser feito em pequenas porções, porque talvez, se você for descongelar, você não vai consumir tudo de uma vez e, normalmente, esse descongelamento a gente faz somente uma vez. Agora, Tayana, ainda falando dessas festas de final de ano, quando passa o Natal, as pessoas já se preparam para viver o tradicional Réveillon, né? A nossa virada de ano e muitas pessoas levam esses alimentos ou fazem a ceia de Réveillon em locais distantes, por exemplo, em praias ou na casa de outras pessoas. Também é importante ter cuidado de como vai manusear, como vai levar esse alimento. Com certeza. Aquilo que for quente, o ideal é que seja mantida uma temperatura de aproximadamente 60 graus Celsius para o transporte, né? Então, colocar em... aquecer esse alimento a uma temperatura um pouco maior de 60 graus para que, durante o transporte para o lugar que você for, dentro de uma bolsa térmica, ele consiga ficar ali aproximadamente a 60 graus. Se for refrigerado, da mesma forma. Então, os refrigerados abaixo, sempre abaixo de 10 graus Celsius, esses alimentos precisam ser mantidos para que não haja justamente a contaminação. Que a gente está sempre cercado de bactérias, de fungos, que eles podem, na temperatura ideal para eles, se multiplicarem. Essa temperatura ideal para a multiplicação da bactéria e do fungo é a nossa temperatura ambiente. Então, quer dizer, para a pessoa ter todo o cuidado, para poder curtir bem essas festas, né, Tânia? Senão, uma noite de Réveillon pode ir por água abaixo, como a gente chama, né? Sem dúvida, né? Então, ninguém quer passar a noite de Réveillon aí com algum problema estomacal ou intestinal. É bom que a gente garanta justamente essa questão do armazenamento, tomar bastante cuidado com as gestantes, com as crianças e com os idosos, que são as pessoas que têm uma maior suscetibilidade às infecções. Agora, uma outra coisinha também importante, eu acho que a questão da ceia de Natal não é nem só em relação às carnes, em relação às gloseimas que têm, por exemplo, a quantidade de doces e sobremesas que são preparadas nessas festas, né? Que isso também, normalmente, quando a gente prova, por exemplo, um doce, a gente não consegue comer só um pedacinho, a gente já vai comendo tudo e provando todos os doces. Então, isso pode ser algo que vai lá estragar a sua dieta. Então, no dia seguinte, o que você vai fazer é acordar, já dar preferência para um suco, fazer uma alimentação no dia seguinte mais à base de frutas, né? E de vegetais também, para que a gente possa começar a libertar o nosso corpo de todas as gloseimas que a gente comeu. Mas é claro que o melhor que você tem a fazer é ceia com moderação. Tá certo. Obrigada, Dayana, mais uma vez pela sua entrevista. Se você tiver qualquer dúvida, quiser enviar uma pergunta para a gente, basta mandar para o nosso WhatsApp, que é o 9802-3444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Dayana. O Ministério Público do Pará enviou ofício à direção da Escola Estadual Ronan Fidelis, localizada no município de Redenção, no sudeste do Pará, solicitando informações a respeito de denúncias envolvendo cobrança ilegal de material escolar. Há suspeitas de que a escola pública exige que os pais de alunos comprem material escolar para efetivar a matrícula de estudantes. No documento encaminhado à escola, a promotoria confere o prazo de 48 horas para que sejam fornecidos os esclarecimentos. E durante a vistoria, o promotor teve acesso à relação dos alunos matriculados e identificou uma sala repleta de materiais escolares entregues por estudantes e seus responsáveis. Apesar disso, a diretora da escola alegou que os materiais foram doados e não foram entregues de maneira impositiva. Dados do Ministério da Saúde divulgados revelam uma queda de 42,3% na mortalidade de pessoas com HIV nos últimos 20 anos no Brasil. O incentivo ao diagnóstico e tratamento precoce refletem na redução das mortes. Aqui no Pará, no mês de combate à AIDS, algumas ações abordam a prevenção da doença e divulgam locais de tratamento. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, no Pará, entre 2012 e 30 de novembro de 2016, já foram registrados 283 casos de HIV entre jovens de 15 a 19 anos. Somente no ano de 2016, 76 jovens nessa faixa etária descobriram ser portadores do vírus HIV. No entanto, essa faixa não é a predominante. A que apresenta o maior número de casos é a que vai entre os 20 a 34 anos, onde no Pará, dentro desse período de 4 anos também, já foram descobertos mais de 3 mil casos, sendo 547 somente no ano de 2016. Por isso que é tão válido ações de alerta sobre a AIDS entre os jovens. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de economia. Entre as comemorações de final de ano, uma tradição, a brincadeira de troca de presentes conhecida como amigo oculto, A prática comum dentro de grupos afetivos pode estar ameaçada pela recessão econômica. Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, mostra que apenas 57% da população brasileira vai participar da brincadeira e boa parte optará por presentes mais baratos. Amigo secreto, oculto, invisível, são muitas as denominações da brincadeira. Há também as derivações. O amigo da onça, amigo invejoso, entre outras. Mas todas com um só propósito, confraternizar e presentear quem se gosta. Inclusive, acabei de ganhar um presente, está entendendo o nosso, e é uma satisfação poder fazer. Apesar dos tempos estarem muito bicudos, né? Mas essa confraternização, eu acho que é o mínimo que pode fazer, porque amigo é amigo, a gente tem que ter um tempinho, tem que ter um momento para eles. O levantamento do SPC mostrou que 2 em cada 10 consumidores que participarão da brincadeira o farão para gastar menos. O jogo, muitas vezes, é uma opção para não presentear todo um grupo, apenas o amigo sorteado. Mesmo assim, pode pesar no bolso. Depende da quantidade de amigos ocultos ou secretos que essa pessoa irá participar. Imagina que a gente tem amigos do trabalho, a gente tem a nossa própria família, que é realizada geralmente na noite de Natal, a gente tem faculdade. Então, depende da quantidade. O que pode, de repente, ser visto como uma estratégia para gastar menos, dependendo da quantidade, isso pode até pesar no orçamento. Entre as estratégias adotadas para diminuir os gastos, está a troca de presentes mais baratos. Esse é o Natal das lembrancinhas. Alguns anos atrás se falava sobre isso. Infelizmente, por conta do atual cenário econômico, então é necessário que as famílias tenham cautela. Então é sempre bom pesquisar e dar uma lembrancinha. Até porque não é o presente em si, mas o motivo é se confraternizar. De acordo com a pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, neste ano, cada consumidor deve participar de um ou dois amigos secretos. Entre os grupos mais citados estão a família, colegas de trabalho e amigos. A pesquisa também mostrou que o gasto com presentes deve ficar em uma média de R$ 55,18, o que representa uma queda de 0,5% em relação a 2015. Muita gente já aderiu à compra das chamadas lembrancinhas. Vou gastar menos, porque devido à crise, a gente compra só lembrancinhas. Presente, presente mesmo, é complicado. Só coisas bem baratas mesmo, de bom gosto, mas que sejam de um preço mais sem conta. Já comecei a presentear. Presentinhos, lembranças, não é presente, é lembranças que eu já comecei a fazer isso. Mais barato, mais acessível às minhas condições. A orientação é para que o consumidor se planeje, de forma com que a brincadeira e a diversão de fim de ano não se torne traumática. Já no finalzinho do ano, você faça ali todo um diagnóstico, que você possa trabalhar com a questão da previsibilidade. Quanto é que eu vou gastar agora em dezembro? Sei lá, com viagens, com presentinhos. Então, isso já é uma maneira de eu ter uma previsão e saber até quanto realmente, de fato, eu posso destinar da minha renda. E aí, a partir desse momento que eu sei o valor total, eu vou fazer os ajustes. A intenção não é que a gente vá parar de consumir, mas é que a gente possa ter um consumo sustentável, sem que isso possa virar um grande transtorno financeiro na nossa vida. As famílias que possuem o Bolsa Família tem até amanhã, dia 20 de dezembro, para realizar as ações e avaliações de saúde. Mayra Leal tem mais informações. Marcos, a avaliação é obrigatória para mulheres entre 14 e 44 anos, crianças menores de 7 anos de idade, gestantes ou mulheres que estejam amamentando. Lembrando que a família deve comparecer à Unidade Municipal de Saúde ou Estratégia de Saúde da Família, onde já receba atendimento ou a mais próxima de sua casa. Lá, eles devem levar o cartão do Bolsa Família, a carteira de vacinação das crianças e também o cartão da gestante. Lembrando que a família que não comparecer à Unidade Municipal de Saúde e que não atualize seus dados, pode ter o risco de ter o benefício bloqueado e até cancelado. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. E nós lembramos que você pode interagir aqui com a produção do Nazaré Notícias. Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo nosso WhatsApp. O número é 988023444. E você acompanha ainda nesta edição. Estudantes podem perder vaga na Universidade Federal do Pará. O inverno amazônico foi intenso na primeira quinzena do mês. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre educação superior. A pró-reitoria de ensino de graduação da Universidade Federal do Pará instaurará o processo de perda de vínculo para alunos de graduação que ultrapassaram o prazo para a conclusão do curso ou excederam os períodos permitidos para trancamento de semestre. Carolina Guimarães conversou com o pró-reitor de ensino e graduação, professor Edmar Costa, sobre o assunto. Mais de 7 mil alunos estão na lista de jubilados da Universidade Federal do Pará. Para falar um pouquinho sobre o que é essa lista e se existe solução para esses alunos, está aqui ao meu lado o pró-reitor de ensino e graduação, professor Edmar Costa. Professor, muito obrigada por conversar conosco. Primeiro, por que esses alunos estão nessa lista? Quais são os agravantes? Sim, na verdade essa é uma lista de prescrição de alunos que extrapolaram dois critérios que existem no regulamento de graduação da Universidade para a finalização de curso. O primeiro critério é o tempo máximo para a graduação. Então, todo aluno que ingressa na Universidade, ele tem o período do curso acrescido de mais 50% de tempo para finalizar o curso. Por exemplo, se é um curso de 4 anos, ele tem os 4 anos para finalizar e mais um acréscimo de 50%, ou seja, 2 anos a mais, esse aluno teria 6 anos para finalizar o seu curso de graduação. Não cumprindo esse critério, ou seja, extrapolando esse número de períodos letivos, ele entra no sistema como um provável prescrito. Um outro critério que faz com que ele seja incluído pelo sistema na lista de possíveis prescritos, ele extrapolar o número máximo de trancamentos de períodos letivos. Então, a Universidade oferece, pelo regulamento da graduação, dois períodos letivos consecutivos ou quatro alternados. Isso é possível que o aluno possa requerer durante a realização do curso. Se ele extrapola, se ele pede mais de dois trancamentos consecutivos ou mais de quatro alternados, ele também entra nessa lista de prescrição. Então, depois que esses alunos entram nessa lista, a Universidade ainda dá mais uma chance, que é o edital de prescrição. Então, todos esses alunos estão sendo chamados e eles têm mais uma oportunidade, que é comparecer às suas subunidades acadêmicas, às suas faculdades, e tomar ciência do processo que está sendo movido para a prescrição. Eles podem, então, recorrer desse processo, justificando o porquê de terem extrapolado esses tempos que eu me referi há pouco. E aí, na faculdade, ele faz um planejamento de atividades que prevê em quanto tempo ele tem para cumprir as disciplinas que ele deve, as atividades curriculares que ele deve para a sua integralização. Isso depois é aprovado no Conselho da Faculdade. Se a faculdade estiver de acordo com aquele planejamento, remete à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e ao CIAC, para que ele, então, seja reintegrado ao sistema com uma nova chance. É importante que os alunos se informem, porque essa seria, no caso, a última chance deles no mais, não vai ter outra oportunidade. Sim, e tem mais uma chance. Como a universidade passa por um período conturbado, em que algumas unidades não estão permitindo acesso ao público, esse edital deveria ter finalizado no último dia 18 de novembro. Ele, então, foi... Esse prazo máximo, ele deixa de existir, enquanto nós não definirmos uma nova data limite. Então, por todo esse período, o aluno pode procurar as subunidades. Tem que estar atento, porque, à medida que esses movimentos paredistas finalizarem na instituição, uma nova data vai ser publicada em edital, e aí, dessa data, o aluno não pode perder essa data para firmar esse compromisso. Mas, nesse período de greve, está ok? O aluno pode vir? Sim, durante todo esse período, para as subunidades que permitem o acesso, onde você tem servidores para receber os alunos, os diretores de faculdade, coordenadores de curso, ele pode procurar e já adiantar o seu processo de... Sua solicitação de reintegração ao sistema. Muito bem, muito obrigada, ProReitor, por suas informações. Então, é isso. O aluno precisa se informar e está aí, né? São muitas chances que ainda tem para que esses sétimo alunos possam regularizar a sua situação. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com outros órgãos, lançou a Operação Rodovida. A operação visa reduzir os acidentes de trânsito. A operação foi iniciada desde a última sexta-feira e visa prevenir acidentes e diminuir a violência do trânsito nas rodovias federais, principalmente durante o período de fim de ano, férias escolares e carnaval, quando o movimento nas estradas é mais intenso. A operação ocorre simultaneamente em todo o Brasil. Entre os meses de dezembro a março. A Polícia Rodoviária Federal tem como prioridade o combate às infrações de trânsito relacionadas ao excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens proibidas. Também é alvo da fiscalização do órgão, o uso correto de equipamentos como cinto de segurança, cadeirinhas para criança e capacetes. A comunidade ribeirinha de Santo Antônio, na ilha do Capi, localizada a 30 minutos de barco da cidade de Abaitetuba, no nordeste do Pará, recebeu o projeto Natal d'água. Foram distribuídas 40 cestas básicas, aliás, 400 cestas básicas, para as famílias e 500 brinquedos para as crianças da ilha. Cerca de 900 moradores que vivem nas comunidades receberam as doações. Na programação organizada pelo Núcleo de Articulação e Cidadania, em parceria com a Associação Rede Solidária, Pará, teve a visita do Papai Noel e diversas atividades lúdicas para as crianças. Até agora, o mês de dezembro foi de dias chuvosos em grande parte do estado do Pará. O inverno amazônico foi intenso na primeira quinzena do mês. Os municípios de Cametá e Monte Alegre, por exemplo, teve quantidade, aliás, tiveram quantidade de chuva maior que a esperada para o mês inteiro. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia do Pará e a repórter Mayra Leal tem mais informações. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, no mês de dezembro, a região metropolitana já registrou mais chuva do que a média esperada. Só em Belém choveu 233 litros de água por metro quadrado. E a previsão é de que as chuvas fortes ocorram somente até amanhã, dia 20, e que depois haverá mais chuvas fracas e chuviscos, principalmente no período da noite. Devido ao grande volume de água que já caiu em dezembro, a previsão é de que o mês de janeiro tenha poucas chuvas. E veja agora a previsão do tempo para outras cidades do Pará. Em Santarém, o Oeste Paraense, a previsão é de tempo encoberto com pancadas de chuva. A temperatura mínima prevista é de 25 graus e a máxima de 27. No município de Tucuruí, região sudeste do Pará, a previsão é de sol entre nuvens. A temperatura mínima estimada é de 21 graus e a máxima de 30. Já no estado do Amazonas, na cidade de Parintins, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de chuva durante a tarde. A previsão mínima estimada é de 25 graus e máxima de 35. A Igreja de Nossa Senhora das Mercês realizou ontem o tradicional Natal dos Pobres, uma programação que reúne e proporciona um domingo diferente à população em situação de rua. A ação é preparada para atender mais de 300 pessoas. Gente que vive em situação de rua, nas proximidades da Igreja das Mercês, no bairro da Campina. Isso é pensado durante o ano inteiro, né? Primeiro nós tentamos, assim, tocar o coração das pessoas diante da necessidade, como eu digo sempre. É impossível você celebrar o seu Natal na sua família, sem você ajudar o pobre antes desse momento da sua família. Porque aí é como se aquele pobre estivesse sentado na sua mesa com você. Então, é esse também, é assim que nós pensamos, em dizer assim, vamos preparar o momento para os pobres, para os necessitados, vamos nos confraternizar com eles, para depois nós nos confraternizarmos com uma coisa mais, como se, mais privada na nossa família. Então, esse momento também eu considero como o momento da Igreja que acolhe as pessoas mais necessitadas, né? Porque o que Deus nos deu foi o próprio Jesus como presente. O que a Igreja também tem que dar para essas pessoas é o próprio Jesus como alimento, como força, como amor, como misericórdia, né? Então, essa é a expressão também desse Natal que nós celebramos há seis anos já aqui na Igreja da Nossa Senhora das Messeis, com as pessoas mais necessitadas, né? O almoço servido à população é um dos momentos mais esperados do dia. Eu acho maravilhoso, Deus está aqui com a gente, então é uma coisa que estão fazendo um alimento para a gente, então se sente muito feliz, um feliz Natal. A programação inicia com missa que, neste ano, foi celebrada pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Irineu Roman. Que significava que tinha, a aluncia, essa espiritativa, essa esperança, porque aquele que é o Rei melhor, aquele que é o Senhor, Ele está a paz. Na verdade, a Igreja, ela segue o mandato de Jesus Cristo, né? Jesus foi aquele que se compadeceu, que teve ternura, cuidado, principalmente com os mais necessitados. E nesse momento de Natal, o que é que a igreja faz? Ela segue a orientação de Jesus Cristo, aquilo que está no Evangelho Vai ao encontro das pessoas mais carentes, mais necessitadas No caso aqui, aqueles moradores de rua, aqui no nosso centro da cidade de Belém Que são acolhidos justamente aqui pela Igreja das Mercês Mas ao redor da Igreja das Mercês nós temos as novas comunidades Temos vários grupos religiosos e também todos os leigos e leigas, colaboradores Que ajudam para que nós possamos dar vida e dignidade a essas pessoas que são necessitadas De tudo, eu diria, da vida espiritual, da orientação, da formação Mas também do alimento necessário de cada dia O trabalho com os pobres é contínuo durante todo o ano A igreja conta com colaboradores que doam seu serviço de forma totalmente voluntária Já vem sendo feito todo um trabalho, também durante o ano da misericórdia Várias sextas-feiras nós fizemos um trabalho voluntariado de entrega de sopa Aqui também na região E agora culmina com o Natal para os mais necessitados Já é o quinto ano que essa investida é feita aqui na Igreja das Mercês Alguns anos acontecem três, quatro vezes durante a Páscoa Durante a festividade de Nossa Senhora das Mercês E no final do ano Então já é o quinto ano que acontece esse empreendimento nosso aqui No dia principal, o trabalho começa desde cedo na cozinha Tudo para fazer com que o Natal do próximo seja mais feliz Olha, é alegria de estar com o nosso Senhor Jesus Cristo no coração, né? É servir aos irmãos, servir a nossa igreja católica, apostólica, romana Enfim, doar a nossa vida para aquele que precisa de alguma coisa O momento também é de alegria para as crianças Cerca de 250 brinquedos foram distribuídos aos pequenos Neste dia, eles sorriram mais felizes E puderam aprender o sentido real do amor ao próximo Feliz Natal! Um Feliz Natal para todos vocês! Mais de 35 mil alunos já estão pré-matriculados para o ano letivo de 2017 Na Rede Pública Estadual de Ensino do Pará O prazo da pré-matrícula de alunos novos se estende até o dia 1º de janeiro de 2017 E a Secretaria Estadual de Educação esclarece que não é cobrada a taxa de material escolar nesse procedimento O começo do ano letivo está previsto para o mês de março A pré-matrícula dos alunos novos nas escolas públicas estaduais em Belém e em outros municípios do Estado Pode ser feita por meio do portal Seduc A qualquer momento e através da central de atendimento pelo 0800 280 0078 De segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas Olá minha gente, tudo bem? Dicas de leitura especialíssima hoje Trata-se de a musa praguejadora da escritora e professora cearense Ana Miranda Ela faz uma abordagem da vida de Gregório de Matos Guerra, o nosso Boca do Inferno Trata-se de uma profunda viagem na história e na literatura do século XVII do Brasil e de Portugal O fato dela escrever com tanta propriedade, fluência e beleza faz com que eu traga a vocês essa dica de leitura Não deixe de prestigiar Ana Miranda e a vida de Gregório de Matos Foi lançada mais uma grande obra do escritor Vicente Salles O livro Lundu, Canto e Dança do Negro no Pará A obra que tem coordenação do professor Jonas Arras e da viúva de Vicente Salles, Marena Salles É uma pesquisa sobre um dos principais ritmos e danças da cultura paraense O livro é resultado de pesquisa profunda sobre a importância da cultura negra na formação da identidade cultural paraense O livro do professor Vicente Salles, Lundu, Canto e Dança do Negro no Pará É um livro que trabalha com a história desse gênero musical e a presença dele na Amazônia E traz muitas revelações, traz alguns conceitos acadêmicos como o conceito de reciprocidade O trânsito entre erudito e popular, que ele chama de um contínuo entre erudito e popular Nos traz notícias de diversos gêneros decorrentes do Lundu Com a proximidade deste gênero que é classificado por ele como um gênero mater Junto com o batuque, um gênero mãe, matriz de muitos outros gêneros e subgêneros musicais Então o Lundu, que ao mesmo tempo é expressão de dança e ao mesmo tempo é expressão de música É uma música da cultura negra A obra mostra o canto e a dança do Lundu muito além da relação do ritmo com o parafolclore amazônico O Lundu na Amazônia é muito mais antigo do que se imagina E o livro do Vicente traz revelações que nenhum outro trabalho no Brasil ainda tinha trazido sobre este gênero musical Normalmente a gente vê notícias desse gênero até o século XIX, início do século XX E ele nos traz notícias desde o período colonial Um processo histórico, um processo também de análise musical da mais alta competência de quem conhecia a música como Vicente Salles Com a edição da editora Pacatatu, Lundu, canto e dança do negro do Pará É composto também por partituras de melodias transcritas em pesquisas de campo feitas por Vicente Um trabalho minucioso Revisar o trabalho dele não é um simples trabalho de revisão, é um trabalho de pesquisa De modo que eu tive que voltar várias vezes ao acervo dele para cotejar, para conferir algumas referências Esse é um trabalho que demorou um ano E o resultado foi muito positivo A gente está muito feliz com o livro E esperamos que tenha uma repercussão que seja equivalente ao valor e à importância desse material Falecido em 2013 aos 81 anos, Vicente Salles foi um dos maiores intelectuais da Amazônia Historiador, escritor, antropólogo e pesquisador Vicente deixou uma grande obra publicada Trabalho que continua nas mãos de sua esposa Marina Salles Para o próximo ano eu estou querendo publicar, reeditar a música e o tempo, o primeiro volume Só que nós estamos projetando fazer o primeiro volume Redigitar e ver tudo, né? E o segundo e o terceiro juntar num volume só O segundo é muito importante que reflete um período da bela época no Pará O terceiro é pós E o quarto volume eu quero fazer em facsímile Então o segundo e terceiro faz num volume Porque o terceiro é muito pequeno E então esse é um dos projetos Vicente e Marena viveram quase 40 anos juntos Uma história que iniciou no ano de 1964 E aí começou a minha vida que eu digo que eu embarquei numa canoa com ele Descendo um grande rio E que a gente então se entendeu E foi essa pesquisa, essa vida maravilhosa que ele me deu De conhecimento, de cultura Aos pesquisadores da obra de Vicente e a família Fica a missão de preservar suas pesquisas e obras Para mim esse é um motivo de muita satisfação Porque eu devo muito ao Vicente Salles A minha formação como pesquisador Começou exatamente no acervo do professor Vicente Salles Que fica no Museu do UFPA Dias antes de eu vir para aqui para a Belém Eu tive um sonho com ele Que ele estava no hospital, mas eu não via ele Aí saí, encontrei minha filha Com um bebezinho de um mês mais ou menos E eu levei ela para a janela do quarto que ele estava Que estava diferente Eu olhei para a cama e ele não estava Quando eu olho ele está em pé, sorrindo Então eu achei que esse sonho, esse bebê Era esse livro aqui, que saiu Que ele estava feliz por isso O livro Lundu, Canto e Dança do Negro no Pará Está disponível no prédio da editora Pacatatu Na rua Veiga Cabral, no bairro da Cidade Velha E logo será distribuído às livrarias E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui Você pode sugerir temas para as nossas entrevistas E para as nossas reportagens É só enviar para o nosso WhatsApp O número é 988023444 Mas se você quiser rever nossas reportagens Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página no Facebook Nazaré Notícias fica por aqui Nos encontraremos amanhã na próxima edição Até lá!